O azul e amarelo, característico das araras canindé, enfeitam o alto da palmeira. Esses são lugares mais comuns de achar os pássaros. É também onde fazem os ninhos quando encontram um tronco sem a copa. O biólogo e professor da UFG, Carlos Bianchi, chegou em Goiás em 2012 e se surpreendeu com a quantidade de araras canindé em Goiânia. Resolveu estudá-las. É muito provável que o desmatamento de áreas fora da cidade tenha diminuído o ambiente que é adequado para essas araras. Ao mesmo tempo, as áreas verdes de Goiânia favorecem a presença dessas aves aqui. E aí algumas espécies conseguem se adaptar mais facilmente ao ambiente urbano, outras nem tanto. A gente está vendo aqui no caso de Goiânia que as araras canindés conseguem usar os ambientes da cidade. Agora, o professor, junto de alunos da UFG, coordena o mapeamento das araras na cidade. Isso para entender o comportamento, saber se elas estão aumentando. E todo mundo pode colaborar. O nosso projeto funciona assim. Você vê uma arara e você tem que preencher o nosso formulário. As principais informações é data, hora, local e a quantidade de araras que são vistas. Neste pé de Cajamanga, aqui no Parque Beija-Flor, no setor Jaó, é muito comum a presença das araras canindés. Infelizmente, durante a gravação, nós não encontramos nenhuma delas. Mas achamos vários vestígios. Olha só a quantidade de frutos derrubados por elas. E em alguns, o sinal dos bicos bem afiados. A gente já observou comendo flamboyant, comendo jatobá, comendo sete copas. Nós não temos ainda exatamente as épocas que esses fatos acontecem, mas é a nossa ideia mapear isso. Apesar de barulhentas, a presença delas tão perto é um privilégio. Os contribuintes, eles sempre falam, nossa, a gente vê muito, é muito bonito, eu gosto de acordar, de escutar o barulho delas. Aqui no Jaó mesmo, tem muitos, o pessoal da vizinhança que escuta de manhã, no final da tarde. Todo mundo encanta com elas.